Favoritos de fevereiro no ar! Quase que eu falo janeiro, já estou perdida e a gente só tá em fevereiro Fevereiro acabando, março chegando e junto com ele o carnaval Então o que vocês esperam desse vídeo? Eu espero que seja bastante coisa de carnaval Eu vou dar umas dicas aqui e mostrar algumas coisinhas que eu tô super animada pra carnaval Outras coisas não, outras coisas do meu dia a dia, como sempre Eu amo fazer favoritos do mês aqui do canal e eu espero muito que vocês gostem Então não esquece de deixar aquele seu joinha pra mim que é super importante Também se inscreve aqui no canal, que eu sei que tem muita gente aí que me assiste que não é inscrito Então se inscreve pra gente poder chegar logo em 30 mil, 31, 40, 50, quem sabe até o final do ano, não é mesmo? Enfim, vídeo de hoje é favoritos e eu trouxe alguns produtinhos aqui E pra ser muito sincera com vocês, gente, eu fiquei um pouco perdida nesse favoritos Eu tava meio tipo, não sei o que eu vou colocar de favoritos porque fevereiro pra mim foi um mês que voou O que janeiro demorou pra passar, fevereiro pra mim foi uma loucura Lógico que tiveram produtos favoritos, tiveram Mas teve muitos produtos favoritos que continuaram a ser produtos favoritos Inclusive, por exemplo, o meu rímel aqui da Bruna Tavares, que é o Wanderlash Tá aqui, mas ele já apareceu no meu vídeo de favoritos E aí se eu for repetir todas as coisas que eu continuo amando e que eu continuo usando Não vai ter nenhuma graça, né? Então eu selecionei algumas coisinhas aqui que eu comecei a pensar e que eu realmente tava usando bastante Que me ajudaram nesse mês E eu tô falando muito, né? Daqui a pouco vocês vão me matar Mas bora lá começar Vou começar com um produtinho que eu lembrei que eu tinha ele em um dia aqui, um final de semana da vida Fazendo Spa Day, que é o Satin Lips da Mary Kay E gente, esse produtinho aqui é muito maravilhoso É muito gostoso Ele é como se fosse uma máscara pros lábios Meio que um esfoliante labial E é muito bom Eu sei que você que adora uma receitinha caseira vai falar Milena, mas você consegue fazer isso com mel e açúcar Eu sei Dá pra fazer, mas eu sou muito preguiçosa, gente Assim, eu sou muito preguiçosa pra fazer essas receitas caseiras Eu até tento fazer mais Porque eu sei que tem muitas coisas caseiras que funcionam mais do que produtos químicos Mas isso aqui pra mim é muito prático Porque é tipo um balmezinho Você vai lá esfoliar rapidinho Pode ser no banho, pode ser antes do banho Pode ser depois do banho Tira com a água e o lábio fica com aspecto assim de bebê, sabe Parece que, sei lá Fica sedoso, fica lisinho Tira todas aquelas pelinhas Eu sei que tem muita gente que tem problema na boca Às vezes de passar batom, por exemplo, mate Porque tem muita pelinha na boca E isso aqui realmente tira todas as pelinhas que tem na boca Então eu amo Depois que eu redescobri ele nas minhas coisas Eu tenho usado o mês inteiro Então amei, amei, amei Vou continuar na parte de skincare E esse mês, gente, tá muito calor Na verdade, assim, a gente vem numa temporada muito quente E a minha pele tá muito oleosa Assim, não muito oleosa Eu acho que quem tem a pele muito oleosa vai falar pra mim que não é tão oleosa assim Mas a minha pele tá mais oleosa do que o normal E isso tá me incomodando muito Por exemplo, tem dias que eu fico o dia inteiro em casa Trabalhando no computador Passo protetor solar Passo um produtinho pra matificar a pele E sei lá, dá duas, três horas da tarde Minha pele tá super oleosa E isso me incomoda muito Eu fico me sentindo muito mal E aí o que eu tenho usado à noite E que tem resolvido muito isso É esse Triciacno Expert da Avene Ele é realmente um produto que resseca a pele Não no sentido... Não no sentido de ressecar Falei a palavra errada Ele realmente seca a pele Então ele não tira a hidratação da sua pele Mas ele seca E seca, assim, muito as espinhas Eu uso ele como secativo de espinhas Dermatologistas não me matem Não sei se eu tô dando alguma dica errada Mas eu uso ele quando tem uma espinhazinha, sabe? E ele seca pontualmente Mas também passo ele no meu rosto inteiro Ele diz aqui que serve pra cuidado Pra emulsão E pra tratamento Então, assim, ele serve não só pra tratar a pele Que já tem acne Mas também pra impedir que a pele tenha acne E eu sinto que ele tira realmente a oleosidade da minha pele Porque ele deixa, assim, bem sequinha Inclusive, se você tiver dicas pra pele oleosa Deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu tô ficando bem nervosa com isso Isso aqui é um dos produtinhos que tem me ajudado Mas eu quero produtinhos mais durante o dia, sabe? Pra não deixar a pele oleosa Aí, vamos para o clima de carnaval Temos glitter E nesse carnaval eu tava com um pensamento mais consciente do que dos outros carnavais Ano passado eu não curti muito carnaval porque eu tava viajando Mas esse ano eu falei assim Eu quero comprar produtos, quero comprar glitter Que seja... Bioderigada... Bioderigada... Eu vou deixar aqui nos créditos E eu usei esses glitters porque eu tô apaixonada por eles E eles são meio que feitos de papel, sabe? Meio que um papel laminado Não sei explicar muito Eu acho que eles são mais bonitos que glitter E eles não prejudicam o ambiente, né? Então, esse aqui, ó Ele é um potinho um pouquinho menor Mas ele vem com gelzinho Então é muito bom pra você poder fazer maquiagem Colocar no rosto, assim Porque você não precisa pigmentar Ele já vem com esse gelzinho Que pigmenta muito rápido na pele, sabe? Gruda muito rápido na pele E esse aqui ele já é soltinho É um glitter, assim, mais em pó Vem com uns pedacinhos um pouquinho maiores também E, enfim, é muito lindo E brilha muito Ó, vou passar um pouquinho aqui Tá vendo que bonito? Esse aqui é o meu favorito de todos E o outro também é fácil de pigmentar Mas eu vou dar uma dica aqui pra vocês Vou mostrar outro produtinho que eu tenho usado pra ajudar Mas ele é mais soltinho, tá vendo? Então ele não pega muito fácil, ó Tô botando o dedo aqui E ele pega muito menos do que o outro Mas ele também reflete super bonito Eu vou morar num potinho de glitter, gente Sério E são papelzinhos, tá vendo? Esse aqui pigmenta muito menos que o outro Mas... Carnaval, né, gente? Maravilhoso! Eu tô muito apaixonada Esse aqui vem, tipo, muito Ele custou, eu acho, que R$8 E esse aqui também custou R$8 Vem menorzinho Mas ele é mais pra maquiagem Esse aqui eu acho que é mais pro corpo, sabe? Então... Animado! Parece carnaval Ainda na vibe de make carnaval, iluminador e tudo mais Fiz um vídeo aqui pra vocês mostrando todos os meus iluminadores E um que eu tô usando bastante esse mês é esse aqui Que é o High Beam da Benefit Eu tô usando bastante ele porque Além dele ser um iluminador que dura muito Pelo fato dele ser líquido Expliquei isso direitinho lá no vídeo Vou também deixar tudo aqui nos créditos pra vocês assistirem Ele também é um iluminador que me ajuda muito a colar os glitters E aí eu passo o iluminador e colo o glitter por cima, sabe? Fica muito bonito Além dele já dar aquele glow iluminado Também ajuda a fixar os glitters Então assim, várias dicas pro carnaval nesse vídeo Vamos falar agora de cabelo Eu tenho uma linha inteira pra mostrar pra vocês Que eu tô muito apaixonada Eu tenho usado essa linha toda da John Frieda Chama Miracles Recovery Freeze Easy Eu acho que eu já recomendei ela aqui pra vocês Mas dessa vez eu tô usando shampoo e condicionador E também a máscara Que no caso a máscara eu já acabei com ela Eu já tava usando ela tem um tempo Mas eu resolvi usar o shampoo e o condicionador junto com a máscara, né? Porque eu nunca tinha tido essa ideia Não sei Mas realmente faz um milagre O nome da máscara é Miracles Recovery E realmente é um milagre de recuperação Ao mesmo tempo que você sente que faz bem pro cabelo, sabe? Que o cabelo fica sedoso, bonito, hidratado Também não pesa nos fios Então isso me ajuda muito Eu não acho que o shampoo deles deixe meu cabelo oleoso Que é um ponto super importante Amando essa linha, de verdade Recomendo muito Eu amo a John Frida, John Frida Pra produtos de cabelo E esse top aqui Recomendo Recomendo você seguirem as dicas das marcas também De fazerem o kit junto Porque realmente funciona e realmente dá certo Uma das minhas metas pra 2019 É usar mais as coisas que eu gosto E me sentir bem no dia a dia Não só em ocasiões especiais Que assim, eu acho que a gente sempre tem Ah, é a base que a gente quer usar pra ocasiões especiais Tem o perfume que quer usar pra ocasiões especiais E às vezes a gente vai empurrando qualquer coisa durante o dia E não se sente bem durante o dia E lógico que assim, não tô falando em questão de valor Tô falando em questão de coisas que são mais favoritas pra gente mesmo E a gente vai guardando E esse ano eu tô querendo fazer uma mudança assim De usar coisas que me façam bem durante o meu dia a dia Pra me sentir bem durante o meu dia a dia E ser mais produtiva Ser mais feliz mesmo E esse mês eu tenho usado muito o meu perfume favorito da vida E gente, sério Usem as coisas que vocês amam E se sintam bem usando as coisas que vocês amam Porque é muito gostoso É muito melhor E eu ficava assim Ah, mas eu não vou usar o Good Girl da Carolina Herrera, né? Porque ele é pra lugar especial Na verdade não Na verdade eu quero me sentir bem Quero chegar chegando em todos os lugares Seja na minha casa Seja, sei lá, em qualquer lugar Então eu me senti muito bem fazendo isso Eu tô fazendo isso não só com produtos de beleza Mas também com roupa E também eu percebi que se eu não usar, por exemplo, o perfume Ele vai vencer e vai estragar E aí eu percebi que a gente pode poupar sim Mas a gente tem que usar Se você comprou, usa Aproveita essas coisas da melhor forma possível Então eu usei meu perfume favorito Que é meu perfume favorito da vida E eu tô muito apaixonada Porque eu tô usando ele todos os dias Preciso falar pra vocês de um filme Que eu assisti recentemente E eu amei Chama Dublin É da Netflix Tá da Netflix Você consegue assistir E gente É um filme incrível E a história de uma menina Que ela era gorda na infância E ela cresce sendo uma pessoa gorda também Só que a mãe é uma ex-miss Que na verdade Ex-miss Bem carioca, né? Ela é uma ex-miss E ela treina meninas para serem miss No lugar assim, sabe? Tipo, ela já foi miss daquele lugar Agora ela treina as outras meninas Para serem miss também E essa menina Ela nunca teve muito problema com o peso dela Mas ela começa a ter Porque ela começa a entrar Meio que nesse universo de miss Por causa de algumas coisas Que eu não vou contar Senão eu vou dar spoiler E ela também começa a se apaixonar por um cara E não acha certo ela namorar um cara Por ela ter aquele corpo E o filme faz você se colocar só um pouquinho No lugar da pessoa E dá um desconforto em você De falar Na verdade você falar para a pessoa Assim Cara, não Não é assim que funciona Não pensa desse jeito, sabe? Traz você num lugar meio que desconfortável Meio que revoltante também E eu acho que esses filmes assim São super importantes Para ajudar a gente a crescer E olhar o outro de forma cada vez De uma forma mais humana mesmo De tipo, cara O que a gente está fazendo, sabe? O que a sociedade está fazendo Como a sociedade Mas eu acho que o recado é que Esse filme é muito bom Faz você refletir sobre várias coisas Algumas coisas que não estão bem Alguns padrões que a gente reproduz E que faz mal para muitas pessoas também E é isso Espero que vocês assistam e gostam também Está disponível na Netflix E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostado dos meus favoritos do mês Me conta aqui embaixo Qual foi o seu produto favorito desse mês Não esquece de deixar o seu like para mim Que é super importante Se inscreve aqui no canal E a gente se vê no próximo vídeo Até lá